3 inteiros e 4 sétimos. Qual fração imprópria corresponde a esse número misto? Vamos apagar esse ponto de interrogação e trabalhar para exibir uma figura correspondente a esse número misto e também uma fração imprópria que seja equivalente a ele. Por causa desse 3, que representa 3 inteiros, vamos pintar 3 retângulos completamente. Na verdade, a escolha da figura é sua. Eu uso retângulos porque acho mais fácil de desenhar. Muito bem, por causa desse 3, que representa 3 inteiros, vou desenhar e pintar completamente 3 retângulos iguais. Vamos olhar agora para a parte fracionária. Também vamos fazer um retângulo para representá-la. Vamos dividir esse retângulo em 7 partes iguais por causa do denominador 7. E vamos pintar 4 dessas partes por causa do numerador 4. Vamos fazer a figura. Perceba que temos aí 4 retângulos. Os 3 primeiros serão pintados completamente por causa dos 3 inteiros do número misto. O último retângulo terá apenas 4 partes pintadas das 7 partes iguais em que ele foi dividido. Ele servirá para representar a parte fracionária do número misto. Os 4 sétimos. Observe que eu também dividi cada um dos 3 primeiros retângulos em 7 partes iguais. Isso não seria obrigatório, mas ajuda a gente a entender melhor a parte em que escreveremos a fração imprópria correspondente ao número misto. Vamos continuar. Você vai entender. Como eu disse, por causa deste 3, que representa 3 inteiros, vamos pintar 3 retângulos completamente. Agora, por causa da parte fracionária 4 sétimos, vamos pintar 4 partes das 7 partes iguais em que foi dividido esse último retângulo. O denominador da fração imprópria correspondente é o mesmo denominador da parte fracionária do número misto. No nosso caso, esse denominador vale 7. Foi por isso que dividi cada retângulo em 7 partes iguais, mesmo os 3 primeiros que foram pintados completamente. Para determinar o numerador da fração imprópria correspondente ao número misto, vamos contar quantas partes nós pintamos no total. 7 mais 7, 14, mais 7, 21. Aí aqui, 22, 23, 24, 25 partes pintadas. Então, o numerador vale 25. Veja que, para contar, fizemos 3 vezes 7, mais 4. Isso justifica a forma prática de calcular, que é a seguinte. Temos aqui nosso número misto, 3 inteiros e 4 sétimos. E queremos a fração imprópria correspondente. O denominador é o mesmo que o denominador da parte fracionária do número misto. Neste caso, 7. Para calcular o numerador, a gente faz 7 vezes 3, que é o mesmo que 3 vezes 7. E ainda adiciona esse 4 aqui. Foi o mesmo que fizemos quando contamos as partes que foram pintadas. Agora, 3 vezes 7 é igual a 21. E 21 mais 4 dá 25. O numerador vale 25. Já o denominador vale 7. Basta repetir. Então, a fração imprópria que corresponde ao número misto 3 inteiros e 4 sétimos é a fração 25 sétimos. Se você entendeu direitinho, deixe uma carinha feliz nos comentários. Se já é inscrito no nosso canal, agradeço de coração. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e venha estudar com a gente. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!